E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora X-Plane 10 ou X-Plane 10, é um simulador de avião, eu vou jogar no meu celular Sony Xperia Z2, vamos lá então, se inscreva no meu canal, isso ajuda na divulgação do vídeo, vamos lá galera, se inscreva, ajuda o Luanzinho aí, vamos lá, pratique, pratique, vamos lá então. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tchau altitude, Tchau altitude, use your airspeed, indica a velocidade, you can see your speed rise and sense in me, tá. Tá bom. Aqui é a câmera. Os gráficos parece que são bem, bem legais, vamos lá então, vamos ver o que eu vou fazer aqui, Free, lembra, deixa eu carregar, Vamos lá então, vou jogar aqui no Free, Free Flight, O que tem para mim aqui, uns aviões aqui, basicão, Tem alguns que você tem que comprar, não tem jeito, 3 reais e 72 centavos, Se possível que veio outro aqui, não, vou ter aqui, 7 reais, 11, 11, 19, E por aí vai ó, tem bastante helicóptero também, Aviões de guerra, não tem muita coisa não, mas dá para você, Você que tem dinheiro aí tu compra, Mas vamos lá, eu vou jogar com esse carinha aqui mesmo, Ah tá, eu fico aqui, vamos lá então, Tem umas pessoas falando alto pra caramba aqui, O volume muito baixo também, do jogo, E agora que que eu faço, agora vamos lá, Velocidade, Vai decolar galera, Umberto 5 aí, Atenção passageiros, Aperte os cintos, Aperte os cintos, Puxar já levanta, deixa eu ver, Tô. Tô. O que é que é? O que é que é isso? E aí 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 E aí